Nossa Senhora interceda a Deus, que Ele ouça nossas preces, vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. É o vosso nome. Música Os voares desse tambor praticamente é a minha vida. É através desse tambor que eu tenho todos ao meu redor, que eu tenho minha família educada da maneira que vocês sabem. Eu consigo trazer todos unidos. Quando você rufa os tambores, você está invocando também as almas dos nossos antepassados. Almas de pessoas que a gente nem nunca viu falar, nem conheceu, que são aqueles negros que criaram o reinado de Solos dos Águas. Porque o reinado, o reinado ele é da salma. Música 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 Música